Duas famílias vêm se hostilizando há anos A rixa continua Vai ser a terceira guerra mundial São os Boswells É melhor não se esconderem Contra os Smalls Vem pra cima, eu tô pronta Teve isso aí também, pessoal Tem duas famílias cigana brigando entre si É uma guerra Quando uma família decide invadir a festa da outra Olha aqui, olha aqui, pessoal A confusão está feita E quer a filha fugitiva Nuki Sam e Salva em casa Você acha que a gente pode se entender ou não? Eu não quero mais falar sobre isso Vocês já entenderam, né? Pelo preview, o que é a série, né? É barraco, pessoal Generalizado em famílias ciganas A comunidade cigana é muito fechada entre eles, né? Porém, existem clãs diferentes De cada tipo de cigano E também existem os gajés Que são nós Não ciganos, por exemplo Mas é uma sociedade extremamente restrita e fechada Dependendo do local, qual país E de qual origem que é o clã São extremamente fechados Aqui no Brasil, se eu não me engano Existem muitos romanes E principalmente no meu estado Que é Minas Gerais Mas os norte-americanos são diferentes E tem os viajantes também Que são Dubliners São da Irlanda Em Christiansburg, na Virgínia Dove Small planeja uma festa de aniversário dupla Para seu filho Puck E sua filha Jack D Mas quem chama Puck, pessoal? Pelo amor de Deus Olha os nomes que coloca no filho E me ajuda em nome de cachorro Ô Puck Será que é igual a Puck Escreve com dois C Ela faz dezesseis Ele faz dezoito Eles nasceram no mesmo dia Com dois anos de diferença A aniversariante Jack É a princesa da família Colocada em um pedestal Por seus pais zelosos Estes troféus são da Jack D Ela participa de concursos Desde oito, nove anos Tipo a Honey Bubu, né? Só que cigana A Honey Bubu é Gypsy Participei dos concursos Para deixar meus pais felizes Para eles não me encherem tanto Tipo, eu não tinha nada para fazer Então eu curtia passar maquiagem E ficar me arrumando Agora ela quer cantar Ela está tentando coisas diferentes Lembrei dela A gente viu alguns clipes, inclusive Que ela fez há dez anos atrás Foi a gravação deste episódio, inclusive E ela realmente tentou a carreira de cantora, pessoal Nunca mais foi vista Como cantora, pelo menos, não Não canta mal, tá? Não canta mal mesmo, não Parece a Big Edna cantando Massa Seu irmão protetor Puck Até compra roupas para ela Garantindo que nada seja muito revelador Eu não gostei Puxa a blusa Ela não pode sair de casa Só se estiver com a minha mãe Com o meu pai Com a minha avó Ou com o meu avô Nós não gostamos que ela saia muito E tenha liberdade Para as ciganas Os dezesseis anos são a idade ideal Para procurar um marido Entendam isso, pessoal Dezessete anos Você está quase para a titia Dezessete anos Você tem que casar Dezoito anos É aposentada cigana Já é a tia do pavê, já É esse o target E eu não estou brincando É exatamente essa linha do tempo, tá? É diferente na tradição romana Para meninos e meninas Uma menina tem que ficar em casa E se dar o respeito E não se desvalorizar Muitas meninas romanas Querem sair e namorar A Jack também quer Mas eu não vou deixar Ah lá, tu acha O Vasco Do nada, pessoal Vasco Eu entro para monitorar Para ver com quem Ela está falando Eu vejo tudo Mas a história é diferente Quando se é menino Os homens fazem Tudo o que quiserem Só para vocês entenderem Um pouco do contexto Sobre menina e menino Na cultura cigana O homem é o que sai Para trabalhar E que provei a casa É uma cultura Na verdade Tradicional É uma cultura aí Que é conservadora E que não é muito diferente Da sociedade Há alguns anos atrás E tal E as mães As mulheres As namoradas Ficam em casa Cuidando da casa Cuidando da família Eles não consideram isso Para o trabalho Falam Não, você não vai trabalhar Não, você vai só cuidar da casa Fazer almoço Limpar o bebê Limpar a casa inteira E os homens também Têm muito mais liberdade Sai com os amigos Não dá satisfação Desligar o celular E f***-se Pelo menos é o que a série mostra Para marcar o aniversário De Jack Dee Sua mãe, Dove Vai transformar o porão Em um apartamento Para ela Eu acho que a cozinha Podia ser aqui Aí vocês podiam Derrubar as paredes E fazer uma sala De jantar Não é que ela está me deixando Mas eu vou dar liberdade Para ela falar E eu tenho minha própria casa Sabe? Mas escuta Não é possível Morar no porão da mãe Para se der um calabouço Eu quero uma cama Que fique pendurada no teto Mas que também possa girar Em formato de coração Que lindo Quem nunca quis uma dessa? Eu vou construir isso Para ela ficar perto de mim Porque eu não quero Que ela saia de casa Por quanto tempo Você espera ficar solteira? Eu não quero ficar solteira Eu sei Então quando quer se casar? Com 18 18 já está tarde 18 é tipo 95 Não Sim Pode ser com 21 Nossa Ela está jogando para frente Essa mãe aí Retrógrada Apesar de Jack De ser mantida Longe dos namores Puck Já tem uma namorada Há um ano A cigana de 15 anos Nuki Carinha de 53, né? Ela fugiu com ele Há um ano Quando eles se encontraram No casamento de seu irmão Eu lembro desse casamento aí Ah, ele que é o Puck Pessoal Todo estranhoso Eu lembro dele Tupetinho Que quase foi arruinado Por uma briga entre famílias Nuki está fazendo aqui É, teve esse pequeno detalhe também Uma quebrando a outra Jogando a cabeça No paraleliepípedo Quando homens romanichéis Se casam Querem noivas virgens E ao fugir com Puck Aos 14 anos Nuki arriscou suas chances De se casar com outro cigano Sua mãe Neri Ficou furiosa Puck Nuki Suqui Fuki Olha os nomes Os criativos Gosta os nomes simples assim A mãe de Puck Dove Abrigou os fugitivos E para Neri Isso foi imperdoável O Puck e a Nuki São crianças Minha mãe odeia o Puck E ele odeia a minha mãe Eles se xingam o tempo todo Ela chama ele de porco Ela começou E ele chama ela de dente de cavalo E... Isso não tem graça Porque eu vou te bater, hein Bom, né Bom relacionamento Com a sogra aí Após um ano Vivendo como marido E mulher Extra oficialmente Parece que há problemas No paraíso A gente só tem problemas Ele me irrita muito Porque ele acha Que eu tenho que lavar A roupa dele Cozinhar A cultura cigana É o seguinte Ou você é uma mulher Que cuida de casa Ou você é uma mulher Que cuida de casa Não existe outra coisa Não existe mulher Que saia para trabalhar Na cultura cigana Eu não sei qual clã que é Eu acho que são Romanichéis Romanichéis Não sei nem se existe Esse plural Mas é uma Romani Elas são treinadas A vida inteira Para ser dona de casa E pronto É isso A família é grande, né 22 netos Que delícia Fez Natal Mildred passou por momentos Difíceis nos últimos anos Para animar Mildred E demonstrar O quanto ela significa Para os Boswells A família decidiu Fazer uma festa Por isso Suas filhas e cunhadas Encomendaram roupas especiais Feitas pela estilista Número 1 Entre os ciganos americanos Quem acertar o nome Da estilista Vai ganhar uma estrelinha Será que é a Sondra? Sondra Tcheli Ela Chegou Oi Ficamos esperando o dia todo É, eu sei Me senti uma princesa Parece que eu vou Para uma formatura Eu nunca tive a chance De ir É que você não estudou, né Você precisou cuidar da casa Seu marido prendeu Você dentro de casa Infelizmente Vambora Faltam apenas 4 dias Para a festa de aniversário Conjunta de Jack e Puck Eu falei para a Sondra Que eu queria asas De anjo enormes Fica legal, né Festa de aniversário Com asas de anjo Megalomaníaca Asas gigantescas O Puck O Puck Quer um terno branco Com cauda A Jack Queria uma coisa Mais sexy Com um bustier Pequeno Ela disse Põe enchimento Então eu coloquei Ela vai ter volume Muito volume Pela cor Tá legal Tá legal É a cor da mangueira, né Da escola de samba É rosa e verde, né Eu acho que a parte Mais empolgante Desse projeto Para nós São as asas Ficou incrível E se a gente Colocar uma coisa Que se conecte com isso Pessoal, ninguém Vai chegar perto dela É uma azada Só sai voando Se liga nisso daí Que jeito Não entra nem no ambiente Vai entrar por cima Que ideinha, viu Meu Deus, pessoal A família é muito grande Extremamente grande Nem dá pra dizer Como ela é grande E estabelecer Quem não será convidado É quase tão importante Quanto convidar Já que ninguém Quer a família rival Os smalls na lista Imagina só Não vamos convidar A família da outra parte Não é um problema A gente não se fala Estamos bravos com eles E eles com a gente Então O problema começou Quando o Puck Entrou em uma briga Contra um dos netos De Mildred Boswell Os romanes Não esquecem nada Então a rixa Continua até o fim Nossa, que delícia Viver nesse ambiente Quando não convidados Aparecem em reuniões Familiares É sinal de desastre Por isso os smalls Darão uma festa Bem longe Em sufoca Para o Puck O problema é decidir O que levar Para a sua festa Muito spray de cabelo Muito gel de cabelo É bom que um homem romano Fique bonito É, nascendo de novo Né, o Puck Olhando-se de longe Tem o seu charme, né Só uma coisa, tá Isso daí É a moda cigana Até hoje Os smalls chegaram A sufoca O local da festa Conjunta de Jack E o Puck Já não vai pra pista Rebola Eu posso dançar Não posso, mãe Ele tá falando Que eu não posso Se ela for Eu vou dar um chute Na cabeça dela Nossa, o irmão mais velho Tá tratando a irmã mais nova Nessa possessão De falar que dá chute Da cabeça Me ajuda aqui Vai, o Anfiso Está quase na hora da festa E Jack e Puck Finalmente conseguem ver Suas roupas Feitas especialmente Por Sondra Shelley Que lindo É, os sapatos Eu também tenho Asas nos sapatos Eu amei Que loucura Ai, meu Deus Tem mel Que lindo Eu gostei da roupa É bem louca Tem um monte de pedras E tudo mais Tá lindo Maravilhoso Pessoal, papo sério mesmo Baladinha Entendeu Sem compromisso nenhum Vocês viram Um pavãozão desse daí Não dá um Um calafrio Te fala Nossa, olha que homem Sei lá, viu Às vezes eu realmente questiono Se eu tô fazendo Uma boa coisa De tá aí com a Ana Podia tá me relacionando Com uma pessoa assim Olha só Lindo, lindo Eu amei os sapatos Eu nunca pensei Que eles fossem ficar tão legais Eu adorei De verdade Vai voar mesmo, pessoal Ícaro Tem no sapato E vai ter asa Literalmente É o Ícaro No caso, Ícara Minhas asas Se ela Sair por aí Com essas asas Vai ficar parecendo um anjo Anjo caído Que vai esbarrar numa pessoa E vai levar um pacapote Do tamanho do mundo Olha o tamanho da Ásia Pós-semanas de planejamento Este é o grande momento De Puck e Jack E agora Senhoras e senhores As boas-vindas Para Jack E Puck e Puck Os aniversariantes Nossa, que vergonha Ai meu Deus O cara tá fazendo 18 anos O cara tá num palco Com a irmã dele Que tem 16 Me ajuda Tentando ainda disputar Ah lá Deixou dois Botão desabotoado Pra ser sensual Cacete Meu Deus Ninguém avisa Não tem amigo Sem o costume De estar entre meninos Jack D está gostando Da atenção dispensada Por seu primo De 13 anos Benny Você tá linda Adorei as asas Tá parecendo um anjo Você parece um anjo E o seu pai vai me bater Mas você parece um anjo Jack Bom, eu gosto muito da Jack Preciso ganhar A Dove e o Harry Pra quem sabe No futuro Eles me deixarem ficar Oficialmente com ela Ia ser muito legal A gente pode fugir Nunca se sabe Mas eu gosto muito dela Ó, o moleque tem 13 anos É primo dela E quer pegar a prima Pessoal Pra casar Sabe o que é o pior? É que é aceito Lá pode Pegar a prima Essas coisas, né Casar com o primo Com o prima Lá é de boa É de buenas 13 anos Grandes ambições aí Jack vai para a pista de dança Esperando que seu irmão Super protetor Puck Não esteja por perto Eu sou bem protetor Com a minha irmã Eu não me importo Quando a Jack dança Com as meninas Nossa A Espeitoral Cacete, pessoal Ninguém avisa mesmo, né É tipo um Enzo Só que um Enzo cigano É um tipsy Enzo As pessoas Todo mundo olha pra ele Rapaz, mimado Teve tudo a vida inteira Não é possível Olha que dia que se comporta Mas uma convidada Não está com ânimo Pra comemorar O relacionamento De Nuki e Puck Está abalado Para piorar Ele está paquerando Outra menina Nossa Pior que é isso O Anfiso aí Ele tá quase casando Com uma mulher Que apareceu ali E ela tem só 15 anos Aí, ó Toda apagada Sem brilho Você tá ótimo Eu conheci uma menina Ela começou a me abraçar E me beijar Mas isso não é nada Fora do nome Que cheiro Será que o rapaz É a pica de mel Nesse nível? Isso não é normal, não Acontece todo dia Eu saio na rua As mulheres me agarram mesmo Sou o Puck O cão Eu queria muito Que ele fosse a pessoa Que ele era antes Meus sapatos acendem Olha só Que legal Cara, eu sei que ele chegou E mandou uma delas Você viu meu sapato Ele acende Olha só Parece que as crianças Com roupa da Tigor de Tigre Chegando na escola Que esse tênis que acende Sai correndo Assim, batendo o pé Só pra ver acender E pra mostrar pros outros Ficar falando Pra vinguinha Eu tenho Você não tem Fica óbvio que Nuke Não é mais a prioridade De Puck Então ela volta Para o hotel Com uma decisão a tomar A 480 quilômetros De distância A comunidade Romanichel Se prepara Para uma comemoração Em homenagem A sua matriarca Mildred Boswell Eu quero ficar linda Tudo bem Pode deixar Vou te arrumar Querida Sem problemas As pessoas diziam Que me parecia Com Elizabeth Taylor Lembra Eu ia falar isso também E amanhã Com o meu brilho Eu vou detonar Ah meu Deus Cuidado por isso Parece a dona Florinda Que legal Legal Podia ir Inclusive com os bobs Está nevando intensamente E Maxine está achando Que isso impedirá Os convidados De comparecer à festa Isso vai ser um obstáculo Cara que tristeza Olha que nevasca Pelo amor de Deus Que tempestade Eu não ia não Eu arranjo desculpa Para não sair de casa Se tiver chuviscando Pessoal Quem dirá nevando Há poucas horas da festa Linda vai até o local Para cuidar dos preparados Comparativos de última hora Ai eu adorei Ela também vai adorar Tuki fala de seu futuro Com sua melhor amiga Jack D Jack fugir não é uma boa ideia Ter um casamento dos sonhos É isso que eu falo Eu quero muito me casar Tenha tudo o que eu não tive Pessoal Só para vocês entenderem uma coisa Uma cigana que não se casa virgem É uma cigana de segunda mão Isso quando consegue casar Pelo que eles falam É uma coisa que eles levam muito a sério Ou seja Ela já está manchada De alguma forma Pelo próprio Puck Mais tarde Nuke e Puck Tem uma conversa final Eu não acho que foi um erro Acho que só não deu certo Eu não quero me despedir de você Eu estou muito confusa Será que eu fico ou vou? Eu não quero mais falar sobre isso É acabou mesmo Viu? Graças a Deus Você ganhou na loteria Fia Sai daí Pelo amor de Deus Já viu o cabelo dele? Desculpa pessoal Não queria falar Tá bom Mas é realmente desprezível Não dá para olhar nos olhos deles Você sempre vai olhar no tupete E de como é brilhante E não se mexe A missão final de Dove É entregar Nuke de volta a sua mãe Sua inimiga Neri Stanley Quanto a Dove Eu quero quebrar a cara dela Por causa do que ela tem me feito passar Sem ao menos se despedir de Puck Nuke será deixada em um ponto da estrada Para que as duas famílias não precisem se encontrar Temos assuntos pendentes para tratar Mais cedo ou mais tarde O mundo é pequeno E o mundo é dos Smalls Você entendeu o trocadilho né Small é pequeno Por isso que ela falou Smalls Ó Tem que prestar atenção pessoal Sou streamer profissional Eu sei o que eu faço No último ano Jack contou com uma amiga em sua casa Agora ficará trancada sozinha Por que a gente não leva ela para casa amanhã? Porque ela quer ir agora Mas tá abandonando o cachorro né Que também é muito triste tá pessoal Mas eu sei que tem muito abandono Que acontece na estrada Longe da cidade Lá para outra cidade né Abandonando o cachorro A Nuke Nome de cachorro já tem né Às vezes é por causa disso Que ela deixou aí na estrada A Nuke é como uma filha Ela ficou comigo por um ano Ninguém joga alguém fora E parece que estamos abandonando ela Falei pra você que era casa de polícia Pessoal Daí abandono de cachorro Igual Sozinha em um táxi Para o último trecho da viagem Nuke começa a perceber Que sentirá muita falta De sua melhor amiga Eu não ligo de não ter o book Eu quero a Jack Nossa Nossa ela voltou de táxi galera Ela foi pra casa da mãe de táxi Uma filha está com problemas Eu nem sei onde ela está Tá sendo muito Muito complicado É aqui É aqui Ei ela chegou É ela Quando eu entrei em casa Eu tava com medo O jeito que ela olhou pra mim Até que foi bom Eu senti muito a sua fala Eu tava com saudade Ah que fofo Foi fofo Eu só quero ser amada mãe Você tem todo o amor do mundo bem aqui Eu sei Mas eu queria que um homem me amasse Se você quisesse que o Puck se casasse no futuro Me escute Eu não posso fazer com que ele coma nas suas mãos Só vou te falar Como é que podemos manipular um homem Esperteza Só uma coisa Se for esperteza Manipular um homem Pra voltar com o Puck Daí não é esperteza não Daí é burrice Deus tá dando uma chance Pra tua vida E fala Sorria É sério que você quer ele de volta Que você vai tentar reconquistar Para com isso pessoal Pelo amor de Deus Né Em bingo de Kermess Vem prêmio melhor que aquele rapaz lá Me ajuda Finalmente as mulheres da família Boswell Fazem sua grande entrada Eles me cumprimentaram na porta E eu me senti especial É meu homem preferido Elvis Presley Esteve Essa é a dança sensual cigana E presta atenção no topete É o mesmo cabelo arrepiado pra cima Igualzinho pessoal É o único corte de cabelo que tem Enquanto a festa está a todo vapor Os Smalls planejam um ataque Uma nervosa Jack D Segue para a festa com sua avó Big Jack Olha aqui Olha aqui pessoal Do lado de fora Os Boswells perceberam Que uma caminhonete dos Smalls Está dando voltas na avenida Ah não Lá vai Olha isso pessoal Olha que função Ó o busão chegou Corre Dos Smalls Está dando voltas na avenida O busão chegou Vai perder Ah não Lá vai O cara tirou a camiseta Para ir brigar Está a menos 10 graus O cara tirou a puta Da camiseta Para ir brigar Para botar a panca Puta que pariu Que da hora Pessoal Era isso O que precisava Mas quando descobrem Que é Jack D E sua avó Eles nem levam A ameaça a sério Quando os garotos Boswell recuam Jack D Parte para cima De time Boswell Na frente dos policiais O que ela estava te atacando É por isso que ela vai ser presa Nossa É só para você ver A menina Já atacou o rapaz A menina das asas Big Jack Corre para tentar Soltar a neta Mas a situação Foge de seu controle Ela ficou presa No gelo E não conseguiu sair Então Eu acho que acabou Ficando engraçado Vocês nunca vão me parar Não vão mesmo Precisou parar É o gelo que te parou Derem Big Jack Por fazer ameaças A polícia Levou a Big Jack Para a prisão E ninguém deu nenhum soco Tirando aquela menina Sobrancelhosa Eles acabaram com o suco Mas vamos acabar com eles Isso Eles vão ver Pelo amor de Deus Não chegaram nem Na recepção da festa Estão reclamando o que Nem aconteceu aí Se eu estivesse lá fora Quando a Jack chegou E começou a falar Ela ia brigar comigo Ela teria que me atropelar Com o carro E não ia conseguir Não mesmo Isso é verdade Senhora A polícia teme Uma guerra cigana Por isso Eles voltam a festa Para encerrá-la Tá na hora de ir Todo mundo saindo Ela queria Nossa Nem comeram o bolo Comemoraram A Mildred queria o bolo E nem conseguiu comer Essa gente abriu Uma caixa de Pandora E é bom se preparar Para o que vai vir Será que tem uniforme Para a guerra cigana Também pessoal Todas são estilosos Com os brilhos Uns paetê Diferentes Umas lantejoula Legal para ver Quem ia vencer Essa guerra de stylist Vira tipo Filme Zulander Assim a Sondracelli É estilista Daí coloca Os ciganos Para vestir as coisas Fica desfilando No palco A disputa De estilo Passez